Por você, diz uma vez que me dá, que acontece então, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção. Por você, diz uma vez que me dá, que acontece então, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção. Por você, diz uma vez que me dá, que acontece então, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção. Não diga mais que eu já Perdi o que é assim A gente se dá De um abraço Na alma nossa Não sei se esquece Se gosta A gente se dá De um abraço Quem esquece Que é assim Sempre do coração De um abraço Perdi o que sim A vida É essa A vida 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 O que é que é só me amar? Eu não tenho nada como eu sei pra amar Um dia, nós eu tinha eu disse que é Sinto Eu sempre tinha mais demais nada mais Mas tem que ser assim, você é meu coração, não fica tão pesquisa Tem que ser assim, você é meu coração, não fica tão pesquisa Tem que ser assim, você é meu coração, não fica tão pesquisa É que ser assim, é ser meu coração Não liga pra você